O novo ministro da Casa Civil, Jax Wagner, assumiu hoje as atribuições da pasta. Antes, ele estava no Ministério da Defesa. Na cerimônia de transmissão de cargo, Jax Wagner disse que vai ajudar os outros ministros e trabalhar para buscar a retomada do crescimento do país. O desafio colocado agora é completar a reforma administrativa, porque, na verdade, o anúncio dos cortes de ministério dos novos ministros é só o começo. Tem todo um processo de corte de secretarias, de redução de despesas, que fazem parte do esforço do governo para podermos superar a dificuldade fiscal que nós temos esse ano e, repito, preparar o Brasil para retornar. O resto, que aí sim é minha característica, é tentar cada vez mais harmonizar todos os ministérios dentro das políticas de governo.